A TV Cobertura está acompanhando o grande torneio CW Beat Open de Beat Tênis em Curitiba, Paraná. E estamos aqui no espaço onde tudo está acontecendo. Tem o pessoal conversando aqui. Vamos atrapalhar um pouquinho para eles contarem como está sendo prestigiar este grande torneio. Você sabe que isso é saúde, né? A gente procura saúde física e procura saúde mental, que é o melhor de tudo. Que é a interação com os amigos e as amigas. Isso aí é, mesmo debaixo de chuva, é maravilhoso. Então, para você que está em casa, venha prestigiar o CW Beat Open, um torneio de Beat Tênis. E para você que não quer se molhar, não quer pegar chuvinha, nada, acesse www.tvcobertura.com e fique por dentro de tudo o que está acontecendo por aqui. Voltamos a qualquer momento com mais informações. TV Cobertura, o novo conceito de TV.